Uma translação num plano cartesiano transforma o ponto menos 169,434 no ponto menos 203, menos 68. Quais são as coordenadas da imagem do ponto 31, menos 529 após esta translação? Sugiro que parem o vídeo e tentem pensar nisto sozinhos. Vamos pensar sobre a alteração que ocorre em x com esta translação e depois sobre a alteração que ocorre em y com esta translação. Então, a nossa variação em x vai ser o ponto final, o nosso ponto final, portanto, menos 203, menos o nosso ponto inicial, menos 169. E isto é a mesma coisa que, vou só escrever a amarelo, menos 203, mais 169, o que é a mesma coisa que 169, menos 203. Estou só a escrever desta forma para que o meu cérebro perceba melhor. O que é a mesma coisa que menos 203, menos 169. Escrito assim, fica mais simples de calcular. Isto aqui é 34. Portanto, isto vai dar menos 34. É essa a nossa variação em x. E agora vamos ver a nossa variação em y. A nossa variação em y é o nosso ponto final, é menos 68, menos 68, e o nosso ponto inicial é 434. Portanto, o nosso ponto final, menos o nosso ponto inicial, menos 434, vai ser igual a... Então, isto é a mesma coisa que menos 68 mais 434. E vejamos, 430 mais 60 é 490. Mais outros 8, mais 4, mais 12, portanto, dá 502. Isto será menos 502. Então, esta translação o que faz é desloca menos 34 na direção do x e desloca menos 502 na direção do y. Se vamos começar em 31 menos 529, vamos acabar em... Se estamos a começar neste ponto, a começar em 31 menos 529, vamos ficar em 31 menos 34. Menos 34. Isto é quanto vamos deslocar. E menos 529. Menos 529, menos 502. Menos 502. E quanto é que isto vai ser? 31 menos 34 é menos 3. E depois, se temos menos 529, menos 502, isto vai dar menos 1031. Menos 1031. É aqui que chegamos. Chegamos ao ponto menos 3, menos 1031. Portanto, este ponto que nos dão vai transformar-se neste ponto após esta translação.